Conversamos com o patrão e... Olha aí do lado direito aí galera, a poça de água, como é que ficou Olha lá onde o caminhão vai ultrapassando galera, dá uma olhada lá Olha, ele vai ultrapassando a carreta Olha lá, deu de frente com o outro, olha Olha lá, olha esse outro aqui também, olha Olha aí a carreta, logo duas galera É o que a gente tá falando agora há pouco pessoal, agora há pouco Será que precisa disso? Se ele se matar sozinho, deixa ele, é o duro que ele mata os outros inocentes E aí galera, conversamos com o patrão e... No grupo do WhatsApp da transportadora, dos motoristas E cada um opinou a sua opinião, vem dizer assim, fizemos, vamos dizer assim, uma reunião via WhatsApp Cada um expôs a sua opinião e perguntamos pra ele, e aí, o que você aconselha a nós fazer? Sobre a situação, ele falou, vai com quatro dias Cumpre a lei direitinho, tudo e... Anda no sossego, faz uma média de combustível, economiza Todo mundo tem a ganhar, e ganha mesmo, porque nós ganhamos comissão também pra fazer média de combustível Aí do lado esquerdo aí galera, como é que tá aí, tá vendo aí ó Como é que já adiantou também ali ó Então galera, nós ganha pra fazer média de combustível também Então, quer dizer, todo mundo, quanto mais economiza, mais ganha Enfim, você sempre procura andar no limite da via Se é 80, dá 80, 75, 80 Descida, deixa descer Isso é normal pra ganhar um pouco de tempo E ao mesmo tempo economizar também na subida Mas isso a gente fala, deixa descer, mas na reta Com responsabilidade Enfim, todo mundo ganha Enfim, aí vai com quatro dias, pra você ver Eu saí segunda-feira ali do Pema Hoje terça, vou andar amanhã que é quarta Quinta-feira eu descarrego no Recife Então na verdade, acaba dando três dias Segunda, terça e quarta Eu vou descarregar lá na quinta, à noite Que é o agendamento, é pra noite Então se você chegar de dia, essas coisas também não resolvem nada É a noite, é a noite E aí muitas vezes, galera O agendamento é pra quinta, à noite E eles vão descarregar na sexta, à noite Vinte e quatro horas depois Então é o que a gente fala Às vezes, vai, comete imprudência Irresponsabilidade Faz merda no trânsito Falar porque é caro, né Bem redondo, vou dizer assim E aí chega na porta da empresa Fica lá um dia, dois dias Três dias Como eu já vi muitos desses casos Então infelizmente, galera Não vale a pena Não vale a pena A pressa é o inimigo da perfeição Aquele que tem pressa, come cru Ainda queima a boca É assim, aí na frente já tem a terceira faixa Já facilita a ultrapassagem Quer dizer, não precisa Fazer igual aqueles dois caminhões Esse seguinha de carro aí Que o outro fez bem no local daquele Mas é assim, galera Infelizmente, muitos vão aprender Desse jeito E muitos também Mesmo desse jeito Não vai aprender Muitos também não vai aprender, galera Não vai aprender O que a gente quer dizer com isso Porque a gente vê muito Na estrada Nós que estamos na estrada A gente vê muito acidente Vê muitos acidentes Aí fica comentário Fulano, não sei o que Às vezes o vizinho de bairro O outro lá Que sofreu É, você escuta muito Então é uma lição, galera Pra gente Olha aí, galera Aqui como é que tá também Tá vendo aí Do lado direito aí Do lado direito aí Obrigado por assistir.